Gurizada, o negócio é o seguinte, resultados ruins nos primeiros dois anos de gestão e um começo de 2023 também com derrotas. Isso faz com que o presidente Alessandro Barcelos vá para a última cartada da sua gestão, a janela de transferências que abre oficialmente dia 3 de julho. A imprensa turca agora também confirma Enervalência como jogador do Inter, mas vem muito mais por aí. É a cartada final da gestão do presidente Barcelos. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da KTO, a minha casa de apostas. E aqui está o cupom promocional que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. O cupom MENEGAS, com um S, este cupom te bonifica, te dá uma reaplicação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Deixa chegar a quarta-feira, eu vou colocar também aqui no meu Instagram, Menegheti Jornalista, os meus palpites para a dupla Grenal nesta rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. Tem boa oportunidade para tirar uns pila do sueco na KTO. Não esquece o cupom promocional MENEGAS. Em nome de KTO.com, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre a cartada final do presidente Alessandro Barcelos. O ambiente é de pressão no Internacional, não só pelo começo ruim do ano, resultados abaixo do esperado no Campeonato Gaúcho. Um time que é apenas uma caricatura do rendimento do segundo semestre de 2022. Eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Na Libertadores da América, uma também instabilidade. O Inter não conseguiu se afirmar. E vem aí a Copa do Brasil agora na fase de oitavas. Mas eu lembro, o Inter passou na rodada anterior, terceira rodada, nos pênaltis contra o CSA. O ambiente é de pressão em cima dos jogadores, do técnico Mano Menezes e da direção. E aí entra este meu vídeo. O conteúdo é o seguinte. A cartada final do presidente Alessandro Barcelos, que não ganhou nada em dois anos e meio de gestão. E que no Campeonatinho da Aldeia, o Campeonato Gaúcho, disputou apenas uma única final no seu primeiro ano. Derrotado que foi pelo Grêmio. Depois ficou fora das duas finais subsequentes em 2022 e novamente em 2023. A cartada final será a partir de 3 de julho. Numa janela de transferências e que o Internacional deverá novamente fazer aportes elevados. O Arangues já chegou, trabalha para se recuperar. Agora fisicamente, talvez em um mês, final do mês de maio, é possível que fique à disposição de Mano Menezes. O Inter jamais deu com precisão um prazo para o aproveitamento de Arangues. O Inter conta no final do mês de maio, começo de junho, com o retorno também do volante Gabriel. E a grande novidade das últimas horas é que agora a imprensa turca começou a noticiar que Enervalência não permanecerá no Fenerbahçe da Turquia e que está, segundo a imprensa turca, em vias de se acertar com o Internacional. Eles ainda estão uma página atrás. Enervalência, o centroavante, será a grande contratação do Inter para esta reta final da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Mas, vem mais por aí. O Internacional, e esta informação é do meu colega João Batista Filho, o JB, disse que o Inter está muito próximo, muito otimista, de fechar a contratação de Cuejá, o volante de 30 anos do Al-Ilau. A informação que eu obtive alguns dias atrás é um pouquinho diferente. É de que o Inter tem um otimismo, mas que o negócio não estaria assim tão próximo, pois o JB conseguiu avançar e, a uma proximidade, o que poderia atrapalhar? Bom, o investimento de um grande clube do futebol brasileiro, o Flamengo, por exemplo, onde ele foi campeão brasileiro e da América em 2019, com o Jorge Jesus, está bem, poderia ser isso, o Vasco manifestou interesse, depois acabou recuando, ou os árabes do Al-Ilau mudarem de figura. Agora, o Inter está acertado com o Cuejá, mas vai ter que negociar com os árabes do Al-Ilau. O negócio não está completamente fechado. O Inter vai ter que sentar a mesa e negociar e, talvez, despender alguma quantia. Mas, Cuejá é uma convicção do presidente Alessandro Barcelos. E não para por aí. Portanto, o Inter terá o Arangues, o Inter terá a volta do Gabriel, o Inter terá, provavelmente, o Cuejá, há um otimismo no Beira-Rio, não está fechado ainda, e Ener Valência. O Inter quer ainda um meia. O Internacional quer uma opção para Alain Patrick, que está jogando todas as partidas desta temporada, é o melhor jogador do time e, se sabe, quando ele tem que ser substituído, o time acaba sentindo-o e há um decréscimo de qualidade. Matias Rojas, paraguaio, do Racing, meia, 27 anos. É um dos nomes do Radar Colorado. É uma possibilidade. O Inter está avaliando a possibilidade de contratar o Matias Rojas, 27 anos, do Racing. O Vasco da Gama também está na parada para este jogador. E, aliás, a informação que eu obtive hoje é que o Vasco estaria um pouquinho à frente do Internacional nesta possibilidade, com um pouquinho mais de força. Até porque, no Vasco, o Rojas seria titular. No Internacional, viria para ser a opção para o Alain Patrick. E o Inter ainda quer mais um estrangeiro. Informação do Vaguinha. Augustin Martegani, meia atacante, 23 anos, do San Lorenzo. Revelação do Campeonato Argentino. Voltou ao Radar Colorado. O resumo deste meu vídeo é o seguinte. O Internacional vai forte na janela de transferências. Aquilo que não conseguiu realizar em janeiro e fevereiro, o presidente Alessandro Barcelos espera realizar agora, para dar, no fechamento da sua gestão, no fechamento do ano de 2023, um time mais competitivo a Mano Menezes. Esperando que o Inter esteja vivo no segundo semestre. Além dos jogos do Campeonato Brasileiro, que é verdade, permite uma recuperação. E o Inter conseguiu isso no ano passado. O Inter tem, por exemplo, entre maio e junho, jogos decisivos da Libertadores da América e da Copa do Brasil. Observem. O Inter joga agora dia 25, com o grupo atual, contra o Metropolitanos na Venezuela. Time fraco. Perdeu todas. O Inter tem a obrigação de três pontos. O Inter tem a obrigação de ganhar do Metropolitanos da Venezuela para seguir vivo nas rodadas finais. E aí, em junho, terá os dois jogos decisivos. Um deles contra o Nacional, dia 7 de junho, no Uruguai, e depois fecha no dia 28 de junho, portanto, antes dos reforços, a não ser Gabriel e Arangues, contra o Independiente e Medellín. Esse é um jogo decisivo no Beira-Rio, que o Inter ou precisará empatar ou ganhar para se classificar dia 28 de junho. Então, faltam três jogos. Um agora dia 25 na Venezuela e dois, um no Uruguai, um no Beira-Rio, no final do mês de junho, antes dos reforços. Copa do Brasil. Os dois confrontos agora, em maio, contra o América Mineiro, pelas oitavas. Passando, o Inter terá as quartas. E aí, o funil aperta, fica ainda mais fino para que você consiga passar por esse Beira-Buraquinho das quartas de final, depois do América, os dois jogos, provavelmente também no mês de junho da Copa do Brasil, sem os reforços, que espera a gestão do presidente Marcelos chegar vivo nas três competições, no brasileiro certamente, mas com uma boa pontuação de tabela, na Libertadores chegar nas oitavas, no mata-mata, e conseguir passar pelas oitavas e quartas da Copa do Brasil, o que não vai ser fácil para que os reforços possam qualificar o time de Mano Menezes para a reta final. É a catada final do presidente Marcelos, a janela de transferências com aporte, com investimento pesado. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês, está aqui o meu Insta, Meneghete Jornalista, me acompanha lá também, o vídeo para kto.com, a minha casa de apostas, uma baita casa de apostas, os caras são muito sérios, não esquece o cupom promocional MENEGAS, que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Cupom MENEGAS, é kto.com, feitoria gurizada. Vai, um abraço.